Minha voz não vai se calar até que suas almas se calem Eu não abro mão da missão enquanto seus tiros matarem Se eu olho no olho então me diz quem são os covardes, paga pra ver Tô nessa porra aqui até morrer Minha voz não vai se calar até que suas almas se calem Eu não abro mão da missão enquanto seus tiros matarem Se eu olho no olho então me diz quem são os covardes, paga pra ver Tô nessa porra aqui até morrer Vilar o eixo Eu vim